Muito, 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 muito bom dia, torcedor atleticano. Essa semana acho que não tem como não ter um bom dia pra torcida do Furacão. Uma semana que a torcida do Atlético sonhava há muito tempo, né? Vivenciando um mercado ativo com peças de peso, né? Acho que Marlos, Pablo, a gente pode considerar jogadores relevantes. Até mesmo o Vitor Bueno. E depois daquela apresentação dos seis reforços juntos, né? Junto ao Ricardo Gomes, dá pra perceber que a expectativa da torcida em relação à temporada é uma expectativa muito alta. E eu tenho quase certeza que é uma expectativa que vai ser atendida. E também a gente vê um Atlético dando um recado muito relevante pro próprio torcedor de estamos querendo em 2022. A gente tá querendo, pô. Ah, a gente tá querendo ser campeão? Sim. Estamos querendo ser campeões. Porque eu vou falar uma parada pra vocês. Ano passado o Atlético já demonstrou um tamanho muito grande, assim. Uma ousadia, uma ambição muito grande. Quando? Quando ele abandona o Campeonato Brasileiro. Ele deixa de lado o Campeonato Brasileiro. E é uma decisão arriscada porque o time começava muito bem a competição. Naquele momento ali de quadrado mágico com o Babi, com o Teranjo, com o Nicão e com o Vitinho. Frequentou 16 rodadas no G6. O Antônio conseguiu um recorde, se eu não me engano, desde que se tornou o Campeonato com 20 clubes. Por exemplo, o Thiago Nunes, se eu não me engano, tem 5 rodadas no G6 do Campeonato Brasileiro. O Antônio conseguiu 16 seguidas. E mesmo assim o Atlético abandonou o Campeonato Brasileiro pra focar nas Copas. Por quê? Por quê? Porque ele entendeu que nas Copas tinha possibilidade de título. E tinha. E tinha. Se o Atlético não tem uma noite trágica no Mineirão, uma tarde trágica no Mineirão, que inclusive estávamos lá, cara, dava pra brigar e brigar legal, sabe? Dava pra brigar e brigar legal. E detalhe, foi campeão da Copa Sul-Americana. Então o clube entendeu muito bem as limitações e até onde poderia chegar na temporada passada. Isso foi muito legal. Agora acho que o clube quer dar um saltinho, quer subir alguns degraus. Pra entender que as limitações não vão ser tão significativas, que as limitações não vão ser tão grandes e que as possibilidades vão ser muito maiores. Então a pergunta que eu fiz aí no vídeo, por que 2022 promete mais que 2021? Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente com esse elenco atual maximizou qualidade. Porque, por exemplo, saída relevante, a gente teve a saída do Nicão, que é uma saída muito relevante. Mas hoje, hoje, no dia 2 do 2 de 2022, quando eu tô gravando esse vídeo, o torcedor do Atlético se sente ressarcido. Podemos dizer assim. Beleza, você é um cara muito importante como o Nicão, mas chegaram jogadores que podem suprir a ausência do Nicão. Sabe? Então, acho que o Atlético maximizou qualidade. Maximizou tranquilamente, acho que a gente pode falar isso. Com a chegada do Marlos, com a chegada do Pablo, com a chegada dos volantes, até mesmo com a chegada do Matheus Felipe, que é um zagueiro ali de qualidade, com o Daniel Cruz, que é um atacante que promete bastante. Sabe? E minimizou defeitos. E quando a gente fala de minimizar defeitos, minimizar deficiências, a gente pode citar uma série de fatores. Por exemplo, um fator que era trágico pra mim na temporada passada, desde 2020, na real, a saída de bola deficitária. Com a chegada do Brian, com a chegada do Gumoura, com a chegada do Matheus Fernandes, sabe? Até mesmo com a chegada do Fasson na temporada passada, com a chegada do Nico, é um Atlético que tem de sofrer menos com a saída de bola. Então já tá minimizando uma grande deficiência. Ah, é um time que pressionava mal. Quantas vezes a gente já ficou inconformado aqui que o Atlético não conseguia incomodar a saída de bola do time adversário? Beleza. Trouxe um Pablo, que pressiona bem. Trouxe um Daniel Cruz, que incomoda bastante. Sabe? Matheus Fernandes, salta bem pressão. Garcia, salta bem pressão. Então é um Atlético que tá tentando atender ali, fechar as lacunas, sabe? Tu imagina aquele brinquedinho de criança que tem vários furos. O Atlético tá tentando preencher todos. Porque a partir do momento que ele estiver todo preenchido, eu acho impossível estar todo preenchido. Eu acho impossível estar todo preenchido com a realidade financeira que o Atlético tem. Então a gente precisa atender o máximo de buraquinhos. A partir daí eu acho que a temporada promete de verdade. E acho que é um fator que faz o torcedor do Atlético ter mais expectativa. expectativa boa. Porque é o seguinte, né? Se a gente pegasse o time de 2020, que era um time que tava passando por uma reformulação muito grande, saíram 16 peças daquele time de 2019 e tudo mais, e eu chegasse aqui e falasse, a expectativa é maravilhosa, o time vai arrebentar, vai ser campeão da Libertadores. É uma expectativa ruim. Que não atende à realidade. Sabe? É uma expectativa que foge do óbvio. Que foge da verdade. Mas a expectativa de 2022, não. Pode não dar em nada. O Atlético pode terminar no 16º colocado, eliminado na primeira fase da Libertadores, eliminado da Sul-Americana. Mas a expectativa faz sentido. Hoje o torcedor do Atlético, Hoje o torcedor do Atlético sonha baseado na realidade. O sonho tá muito paralelo ali à realidade. Isso é o que a diretoria pode proporcionar. A diretoria não pode comprar títulos. É o que eu bato na tecla e sempre bati aqui no canal. Não dá pra exigir títulos. Porque você tem outros 20, outros 32 clubes que querem ganhar as mesmas taças que você. Ano passado, na Sul-Americana, existiam milhares de times que queriam ser campeões igual ao Atlético. Só um conseguiu. A mesma coisa na Copa do Brasil. Só o Galo conseguiu. A mesma coisa no Brasileiro. Só o Galo conseguiu. Mas a gente pode exigir competitividade. E eu acho que competitividade não vai faltar. Sabe? Mas eu tô vendo um movimento também, que eu acho que esse vai ser o plus. Porque 2022 promete muito mais que 2021, que é um movimento parecido com o da Seleção Brasileira. Que na Seleção Brasileira, no principal momento de crítica que existia ali em relação ao Tite, existia uma questão muito significativa que era a seguinte. A gente via um time ok ali, que se defendia bem, tinha números ótimos, era competitivo. Mas faltava um brilho ofensivo. Faltavam soluções ofensivas. Aí com a aparição do Vinícius Júnior, com a aparição do Rafinha, com a aparição do Antônio, com a aparição do Rodrigo. Somando ali o Neymar, somando ali as outras peças, ao Paquetá, a gente viu a Seleção tendo mais soluções ofensivas. E eu acho que o Atlético, em 2022, é um time com mais soluções ofensivas. Eu acho que esse vai ser o grande fator que vai empolgar a torcida do Atlético. Inclusive, quem puder, deixa o like aí. Pô, é uma moral muito grande que vocês dão. Se inscrevam no canal. Sabe? É muito significativo. Ano passado, chegou um momento que você tinha Bissoli e Kaiser, e que é o Interange. E o Pedro Rocha não podendo jogar... Não, o Pedro Rocha podia jogar tudo. E o Pedro Rocha. Aí você teve que apelar pra um Jader e tudo mais. Sabe? Se você jogasse com quatro jogadores na frente, ia ficar quem? Um atacante, o Bissoli, que não podia jogar a Copa do Brasil. E ficava mais ou menos por aí. Tanto que na final da Copa do Brasil, quem entra? Mingote. Jaderson. Sabe? Era um time muito desfalcado. Era um time que sofreu muito ali com a falta de opções. Hoje, a gente pode falar pelo menos oito, nove peças capazes de preencher ali as vagas da frente. A gente fala de um Terange. A gente fala de um Marlos. E olha o sal. A gente tá botando um cara como Marlos na conversa. E pra quem não entende, pra quem não acompanha o futebol europeu, cara, é... Seguinte. Imagina que o futebol, é um jogo de soluções. Soluções. Você precisa dar soluções. Você no seu trabalho não tem problemas e precisa dar soluções. O futebol é a mesma coisa. Sabe? E o que acontece? No setor ofensivo, que você vai enfrentar a defesa adversária, o Marlos é o cara que tem mais soluções dentro do time do Atlético. Antes era o Unicão. O Unicão tinha bastante soluções. O cruzamento em diagonal, a batida de fora da área, até mesmo uma enfiada de bola, um contra um, sabe? Mas o Marlos tem muito mais. O Marlos tem a finalização de média distância, um melhor que a do Unicão. O Marlos entra na área, o Marlos tem drible, o Marlos tem capacidade de jogar em espaço curto com uma facilidade muito maior. Enfiada de bola, cara. Escreve o que eu estou falando para vocês se tudo der certo. A quantidade de gols que o Pablo vai fazer com o Marlos botando ele em profundidade é um absurdo. É um absurdo. É maluquice. Tá ligado? Então, a gente está trazendo de um cara de um quilate altíssimo para jogar ao lado do Terence que já deu uma resposta muito boa. Aí você tem o Pedro Rocha que continua. Você tem o Jajá. Você tem o Vitor Bueno chegando aí também. Isso a gente já falou. cinco nomes. A gente tem o Bissoli. Aí a gente tem o Babi. Aí a gente tem o Kaiser. Aí a gente tem o Pablo. Estamos falando de nove nomes. Isso ignorando as soluções que podem vir da base do Sub-23 que é um Jader que é talentoso, que é um Reinaldo que é talentoso, que é um Romulo, que é um Daniel Cruz. A gente pode chegar a 11, 12 situações aí, circunstâncias ofensivas de qualidade capazes de ajudar e fortalecer bastante esse setor ofensivo. Então, a partir do momento que você tem um setor ofensivo de qualidade que consegue boas soluções, o que acontece? O Atlético fica mais com a bola. A tendência é o Atlético ter uma retenção de bola muito maior até pela melhora da qualidade dos seus volantes. Sabe? O Matheus Fernandes qualifica os volantes do Atlético. O Hugo Moura dá um volume interessante ali desde a saída de bola, um Bryan, até mesmo um Silês, um Cauã que está voltando da lesão, sabe? Somando ao Cittadini, somando ao Christian, somando ao Eric. Cara, dá para fazer um time extremamente competitivo. Então, respondendo a pergunta do vídeo, por que 2022 promete mais que 2021? Maximizamos qualidades, minimizamos defeitos, melhoramos nosso elenco e temos mais capacidade ofensiva. Uma demanda muito séria da torcida do Atlético que a gente sabia que precisava ser atendida urgentemente. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aqui. Hoje é dia de Atlético, hoje é dia de furacão. À noite temos live do jogo. Valeu? Valeu, valeu, valeu. Então,